Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer, como é grande o meu amor. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Vamos, Mãe Naga! Tudo! É, é pique, é pique, é pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora. Tia, tia, tia! Tia, tia, tia! O azar é só dela, cada ano que passa, cada dia que passa ela... Tia, 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 tia! Mais, mais! me desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande Fala como queimado, todo queimado por você, vem tirar uma foto, vamos fazer Marcel, nunca se esqueça nenhum segundo que eu tenho o amor maior do mundo, como é grande o meu amor por você Fala como queimado Nossa Senhora Cuida do meu destino, do meu caminho, cuida de mim Fala como queimado por você Fala como queimado por você